Abra suas bíblias em Colossenses 1, versículo 13 Eu já ministrei algumas coisas como essa aqui na igreja Mas nesse tempo, Deus tem falado comigo por causa desse livro novo das faces do Redentor Sobre ministrar a respeito de redenção, sacrifício vicário de Cristo Jesus E muitas vezes, num momento desse, muita gente tem mudado a mensagem Muitas pessoas tem mudado a fé no que crê Porque acha que as dificuldades da vida e o que está acontecendo no mundo Elas tem que ter uma resposta e mudar a maneira que elas estão crendo ou confessando a palavra de Deus E quando na verdade nós deveríamos ficar mais firme naquilo que nós cremos em Deus Nós não devemos mudar o Evangelho porque as pessoas são más Nós não devemos rebater o mundo com uma afronta porque ele está nos afrontando Então nós temos que entender qual é a resposta que Deus deu ao mundo quando o mundo estava em trevas Qual a resposta que Deus dá ao ser humano quando o ser humano o nega ou o ataca Nós temos que entender que somos discípulos de Cristo Jesus E que Cristo Jesus é o modelo a ser seguido Se você quer receber um milagre do Senhor, primeira coisa você tem que entender Quem você é, baseado em quem Cristo é Quando nós sabemos que Deus está ao nosso lado E sabemos que pertencemos a um reino diferenciado O milagre torna-se algo natural para as nossas vidas Nós não precisamos fazer um jejum de 40 dias para receber Você pode fazer um jejum de 40 dias Eu não consigo fazer de dois dias que eu sumo Vocês gostam desse tipo de história, né? Mas o que eu quero dizer para você é Nós não precisamos pagar por aquilo que já foi pago Você não paga duas vezes quando vai ao restaurante E se alguém pagou por você, mesmo que seja aquele lugar lá Que tem aquela churrascaria, picanha, aquela coisa toda 90 conto por pessoa Aí tu vai lá pagar para ti, aí o garçom vem te cobrar de novo Tu diz, já pagou por mim Me prove, você vai mostrar o ticket, a nota Em Cristo Jesus tudo está pago Em Cristo Jesus tudo foi resolvido Mas o que nós devemos fazer então? Nós temos que mostrar a nota Nós temos que garantir o nosso direito E para entender isso, vamos entender um pouco O que Jesus veio fazer nas nossas vidas Quando ele veio aqui na terra Colossenses 1, versículo 13 e 15 Ele nos libertou do império das trevas E nos transportou para o reino do filho de seu amor No qual temos a redenção, a remissão dos pecados Olha que coisa tremenda Agora vai falar Este que nos redimiu Diga, Cristo me redimiu Diga, eu tenho a redenção em Cristo Ok Cristo nos redimiu De todos os nossos pecados E ele diz, este que nos redimiu Este Jesus Este Senhor Versículo 15 Este é a imagem Do Deus invisível O primogênito De toda a criação Você vai perceber que João capítulo 1 A partir do versículo 1 Que vai dizer No princípio era a palavra A palavra estava com Deus Vai dizer O Deus unigênito Jesus em João 1, 18 É chamado de Deus unigênito Vocês estão prontos para esta noite? Vou fazer igual aqueles pastores Pregadores antigos Não sei se o pastor André Não nos lembra que fazia assim Prepare o seu lenço Você vai chorar Não, não vou fazer isso Feche os seus olhos Curva a sua cabeça Vamos orar E dedicar esse momento ao Senhor Pai, em nome de Jesus Nós te damos graça Obrigado porque é uma noite de milagres Obrigado porque é uma noite Senhor, de restauração É uma noite, Senhor De receber do teu poder Do teu amor Sobre as nossas vidas Obrigado por teres nos guardado Nesses tempos tão difíceis Mas Senhor A crença em Ti A nossa fé em Ti Abre as portas dos céus Porque a Bíblia diz Que o Senhor abrirá As janelas dos céus E Senhor A nossa atitude de coração Faz com que Algo que só é aberto por dentro Porque janela não se abre por fora É aberto Porque Deus nos olha E vê a fidelidade do povo A fé No que o Senhor é Nos garante vitória No meio das tribulações Obrigado Senhor Por essa noite Obrigado por cura E manifestação Do teu poder E aquele que crê Diz amém Amém Ele nos libertou Do império das trevas E nos transportou Para o reino Do filho Do seu amor Sempre quando eu oro Com minhas filhas Eu tenho duas filhas Aimee Sete anos E Julie Estão lá em Tulsa Em Oklahoma Com a Jéssica Minha esposa Aimee já veio aqui Não lembro se a Julie Já veio Mas Eu sempre começo Mostrar para ela O poder que é entender Que Jesus Jesus veio representar Deus para o ser humano Quando nós olhamos Para Jesus Nós entendemos Quem Deus é Muitas vezes Nós não entendemos A redenção Porque nós achamos Que Deus Pensa de um jeito E Jesus veio Para desfazer O pensamento errado Que Deus tinha Ao nosso respeito Você já imaginou isso? As pessoas acham Que Deus tinha Um pensamento do homem Mas Jesus foi mais misericordioso Veio que a terra morreu E nos amou De tal maneira E muitas pessoas acham Que Jesus é Muito mais bondoso Do que Deus é Mas eles estão errados Porque Jesus falou Quem vê a mim Vê aquele que me enviou Se você quiser entender Deus Através da palavra Dele Em carne Olhe para Jesus O antigo testamento As pessoas não entendem Como Deus é Porque quando você está Numa natureza inferior Há problemas de interpretar Aquilo que é superior Muitas vezes Você vai olhar uma pessoa Falando em cifras financeiras E você vai dizer Só pensa em dinheiro Mas você não sabe O quanto aquela pessoa Tem em dinheiro E quando uma pessoa Que tem muito dinheiro Fala de muito dinheiro É porque faz parte De sua natureza E quando muitas vezes Nós somos da pobreza Do meio Eu lembro Quando eu estava No meio da miséria As pessoas falavam mil reais Eu dizia Meu Deus Só pensa em dinheiro Mas é porque eu não tinha Cinco reais A minha natureza Colocava que Aquilo era alto demais E por causa daquilo Tem algum problema Alguém falou de cem mil Tinha muito problema E no final das contas Era questão de Contato Ou natureza Com a situação Quem vive na miséria Vai achar que a miséria É a forma correta Ele não vai querer a miséria Mas quando alguém Sai da miséria Ele vai criticá-lo Se ele não crer em Deus Sempre vai ser dessa maneira Assim era o antigo testamento Vivíamos numa miséria espiritual Vivíamos numa miséria Em que nós fomos libertos Dessa miséria espiritual Então nós temos que entender Que não estamos mais Naquele patamar Hoje as cifras No reino de Deus Agora eu falo espiritualmente São muito mais além Do que nós pensávamos Quando não éramos crentes Nós achávamos Oh, eu não posso Oh, eu não tenho Oh, eu sou salvo Apenas pela graça Oh, meu Deus Coitado eu Jesus me salvou Quando você é salvo Você tem que pensar diferente Porque agora você está Num outro patamar Você é quase um Flamengo Da história Outro patamar Não é outro É outro Tem que falar É igual o jogador fala O que eu quero dizer Para vocês Dando essa brincadeira Com o Flamengo e tudo e tal É que nós não podemos Olhar para Deus Com o olhar do antigo testamento Você não está mais Naquela situação Você não está mais agora Clamando para que Deus Envie o Salvador Você está Agradecendo que o Salvador veio Você não está Clamando por misericórdia Você está grato Porque você Recebeu misericórdia Você não está Clamando por cura Você está grato Porque Deus já enviou A sua cura É um outro patamar Você está em um outro nível A palavra diz Ele nos libertou Do império das trevas Tudo que era Do império das trevas Tudo que era A regra Antigamente Nós somos livres Nós estamos livres Em Cristo Jesus Não há mais Condenação Em Cristo Jesus O que eu devo fazer? Viver pecando? Não! Viver para o Senhor Porque agora Eu estou com Ele Agora viver Dignamente Com justiça Não é algo impossível Era antes Acordávamos para pecar Passávamos o dia pecando Desejávamos pecar de noite Dormíamos E acordávamos Sonhando em pecar Era assim a nossa vida Não havia um justo Mas quando Cristo veio Ele nos redimiu De todos os nossos pecados Cristo Jesus pagou Um alto preço Por cada um de nós E versículo 15 diz Este Que fez tudo isso Esse bondoso Jesus Esse maravilhoso Jesus Esse doce Jesus Jesus de Nazaré Você lembra que em atos Dos apóstolos Todas as vezes Que os apóstolos Iam falar qualquer coisa Ele dizia A este Jesus Deus o fez Senhor e Mestre Este Jesus Jesus o Nazareno Jesus o Filho de Deus Porque eles estavam Impressionados Como eles passaram A entender Deus Através daquele homem Nascido na Galiléia Nascido na verdade Na Judéia Mas criado na Galiléia O Galileu Jesus Cristo de Nazaré Então a Bíblia diz Este é a imagem Do Deus invisível O primogênito De toda a criação Você já viu aquela passagem Que diz assim É o rei eterno Imortal Invisível Mas real Que tem até um hino Ali está falando Sobre Jesus Diz que ele é eterno Imortal Invisível Mas real Mas está falando sobre Jesus Está chamando ele de Deus Está falando que ele é Deus Quando eu entendo Que Jesus Veio a terra Mostrar quem Deus é Eu passo a saber Que eu sou merecedor De tudo Que Jesus fez Na cruz do Calvário Preste atenção A graça O povo gosta muito De falar Que a graça É um favor Imerecido Como diria o português Ora pois Claro que sim Você não tinha como Pagar a sua salvação Seu sacrifício Não seria suficiente Para pagar nada Mas a partir De um momento Que você recebe Este favor Como um favor Senhor Senhor eu aceito Sei que nada mereço Mas o Senhor fez por mim Quando eu aceito isso Eu passo a deixar de ser Uma pessoa que não merece A ser merecedor De tudo Que foi feito Quando eu agora Depois de crente Depois de admitir Que eu Não merecia nada Não foi O meu sacrifício Não foi o que eu fiz Que me salvou Quando eu admito E aceito Jesus Eu agora tenho que admitir Como crente Que tudo o que ele fez Eu mereço Você tem que admitir Você tem que admitir Que a cura te pertence Você tem que admitir Que andando em fé Você é mais que vencedor Você merece ser mais que vencedor Mas você só entende Não pela minha vitória Pela vitória dele Quando eu entendo isso Eu estou dizendo O que Deus fez Através de Cristo Que é sua imagem Valeu a pena Senhor Valeu a pena O que o Senhor fez por mim Quando eu digo Ai eu não mereço Eu não tenho Isso é a linguagem Para aceitar Jesus No momento em que se aceita O preço foi pago Você é merecedor Das bênçãos de Deus As bênçãos do Senhor Virão até a ti Elas correrão Atrás de ti E te alcançarão Alguém pode dizer amém? Eu achava que vocês Iam estar mais animados Do que da última vez Mas está bom Diga Cristo é a imagem Do Deus vivo João 1,18 Mais uma vez Ninguém jamais Viu a Deus O Deus unigênio Que está no seio do Pai É quem o Revelou Antes de Jesus Não merecíamos Não valíamos Não éramos Mas ele revelou Ele se revelou Para cada um de nós Em Cristo Jesus Está revelada A nossa cura Está revelada A nossa redenção Está revelado Que Cristo Pagou tudo Para mostrar Que nós estávamos Enganados A respeito de Deus Porque Cristo Jesus Veio dizer O que Deus queria Que nós ouvíssemos Você sabe Que Cristo Jesus Foi morto Pelo sistema Religioso Da época Mas a gente sabe Que foi por causa Do nosso pecado Mas O sistema Religioso Não aceitou Que Jesus Era o filho De Deus Porque ele falou Que era o filho Do homem Porque ele falou Que ele era o filho De Deus Porque ele se igualou A Deus Você sabe Por que Jesus Foi morto Você sabe Por que eles O sistema Religioso Não aceitou Jesus Como Deus Porque eles Começaram a pensar Deus não é tão bom Quanto você Deus não é tão simples Quanto você Se você fosse Deus Você ia vir Soltando raio Para tudo quanto é lugar Mas você veio Dando a outra face Você veio Com um olhar Diferente De amor Nós esperávamos O fogo Os relâmpagos Nós esperávamos Que tudo viesse Descer do alto E transformar Tudo em cinzas Julgaram os inimigos De Israel Nós não entendemos Até hoje Tem gente assistindo demais Deixados para trás E querendo lutar Com armas Em nome de Jesus Elas não entendem Que Deus Vem mostrar ao mundo Que o mundo Estava enganado Elas não entendem Que Jesus Cristo É a prova Que Deus ama cada um Que Jesus Cristo É a revelação Do amor de Deus Para cada um Que quando olhamos Para o Antigo Testamento Nós nunca vamos entender Era um outro nível De categoria que estávamos Mas em Cristo Jesus Ele nos elevou Ao seu próprio nível Nos fazendo assentar A destra De Deus Pai Em Cristo Jesus Só quem crê Diz amém Amém O Antigo Testamento Nós vamos ler E nós vamos ver A história do rei Davi Davi é maravilhoso Davi tem uma história linda Mas quando a gente Começa a ver Davi Davi tinha problemas De caráter no início Ah Você vai ver Que Davi Adulterou Davi teve problemas Na família Teve um monte de coisa Mas é considerado O melhor rei de Israel Um homem segundo O coração de Deus Ele era rápido Em se arrepender Não é verdade? Mas Davi não viu a Deus Por mais maravilhoso Que Davi era Por mais lindo Que seja o Salmo 84 Por mais O Salmo 84 é de Davi Ou dos filhos de Corá Por mais maravilhoso Que seja o Salmo 23 Aleluia Esse é dele Davi não viu a Deus Ele não podia expressar A totalidade Por causa do outro patamar Mas o sacrifício perfeito De Cristo Jesus Não mostra A cada um de nós Em nosso coração Como Deus nos ama E como Deus é Na sua perfeição Cristo Jesus Veio nos mostrar Quem Deus é Você vai ver que Moisés Mesmo sendo o autor da lei Moisés é o cara Que eu mais estudo No Antigo Testamento É o libertador de Israel Jesus é o libertador de Israel Moisés era uma figura Jesus foi perseguido Até os dois anos de idade Queriam matar ele Moisés também foi Porque era uma figura de Cristo Mas você vai ver Moisés Sendo o grande profeta Dizer Deus vai suscitar No meio de vós Um profeta Semelhante Ou Maior que eu Você vai ver que Moisés Quando falou com Deus Tinha um véu Tinha uma separação Mas Cristo Jesus Disse Eu só falo a vocês O que eu ouço Do meu pai Porque desde o princípio Eu estava com ele Ninguém jamais Viu a Deus Mas o filho unigênito Este o fez revelar Quem está sendo Abençoado Eu estudei um pouco Pastor Sobre A história de Moisés É o que eu mais estudo E a de Davi E a coisa mais interessante Na história desses dois É que eles têm tipificações Do libertador E do rei de Israel Não tem ninguém No antigo testamento Que represente reino Como Davi E libertação Como Moisés É o modelo do Messias O Messias que vem Para libertar E reinar Sobre o seu povo E eu fui estudar os dois E é muito interessante Que quando você está estudando Na vida dos dois Você entende E percebe claramente Que os dois Em algum momento Em determinado momento Faziam a mesma coisa Antes de entrar no ministério O que Moisés Foi fazer Depois que fugiu do Egito E foi para as terras de Midian O que é que ele cuidava E apacentava? Ô Jesus Ele não era marceneiro Diga aí Ele era Pastor Cuidava de ovelha Tanto é que ele teve Uma visão Da sarça ardendo Ou a sarça ardinha Que alguns pensam Que está fazendo Ou fritando o peixe Mas ali está falando Da sarça que ardia Não é a sarça ardinha Foi porque Uma das suas ovelhas Fugiu E ele foi olhar E teve aquela visão Do eu sou o que sou Ou o famoso Moché Moché Era Escodó Ninguém lembra disso Só os mais antigos Eu acho que eu tenho Que renovar As coisas mais engraçadas Porque vocês estão Ficando muito novos E eu estou ouvindo Muito pessoas Mais velhas Como o pastor André Nunes Mas preste atenção Quando você vai olhar Para Davi O que Davi estava fazendo Quando ele foi derrubar O gigante? Cuidando de pastores De ovelhas Gente é o inglês Deixa eu falar algo Para vocês O grande modelo Do Messias e Libertador Moisés Foi um pastor O grande modelo Do rei De Israel Foi um pastor Aí eu pensei Cristo Jesus Para revelar Alguma coisa de Deus Ele tem alguma coisa De pastor Sim, a Bíblia diz Que era o supremo pastor Mas qual era A sua profissão? Era Carpinteiro Quebrou 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 o raciocínio Estava tão bonito Já imaginou Se Jesus fosse pastor Ia dar certinho Não bate E eu falei Senhor O que isso tem a ver? João capítulo 1 Versículo 29 Lucas 2 Versículo 7 Você vai entender A resposta O Senhor Mostra na sua Bíblia Mostra na sua palavra Claramente Aquele que veio Ser o precursor Do Messias E Libertador Moisés Aquele que veio Ser o precursor E Libertador De Israel Como o rei Davi Eles eram aqueles Que apacentavam Ovelhas Ou os cordeiros Entre outras palavras Eles estavam Guardando e fazendo Aplanando o caminho Como João Batista Para o cordeiro De Deus Que viria Jesus não precisava Ser um pastor De ofício De trabalho Porque ele já era O cordeiro de Deus Jesus É o cordeiro de Deus E se não for ele Não atenda por favor Jesus É o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo João 1 29 João Batista Olhou para Jesus E disse Eis o cordeiro de Deus Que tira o pecado Você já imaginou Todo mundo Clamando por perdão Todo mundo Clamando por cura Todo mundo Clamando por libertação João Batista Ao ver Jesus Meu Deus Já imaginou a situação Eis O cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Quantos lembram Quando Pedro Quando Indagado por Jesus Quem vocês Dizem que eu sou Quantos lembram aqui Pedro olhou para ele E falou Tu és o Cristo O filho Do Deus vivo Junta essas duas declarações João Batista e Pedro Você sabe o que está dizendo ali Tu és aquele Que esperamos há tantos anos Tu és aquele Que ia mostrar A verdadeira face De quem Deus é Tu és aquele Que ia mostrar O puro amor de Deus Sem nenhuma Interpretação Com a carne humana Pecaminosa Deus teve uma ideia Irmãos Deus percebeu Que nós não entendíamos Como ele era A natureza Era muito superior Então Deus pensou Dessa maneira E se eu for lá E se eu assumir As necessidades humanas Para demonstrar ao homem Quanto eu amo E a Bíblia diz Que o verbo se fez carne Ele é chamado De Deus Emmanuel Quem lembra De Cláudio Claro Cantando aqui Pão da vida Como era a parte Do Deus Emmanuel Pão da vida Como é Você canta aí Você canta muito Eu não sei cantar nada Deus Santo dos santos Como é Do Deus Emmanuel Aí Alguém cantou Deus Emmanuel Tem essa parte na música Deixa eu dizer algo Para vocês Jesus poderia ter nascido De qualquer forma Da forma mais riquíssima Do mundo Ele escolheu Nascer como escolheu A Bíblia diz Em Lucas capítulo 2 Versículo 7 Diz que quando Jesus nasceu Foi colocado Numa manjedoura E o interessante É que pessoas Ficam teologicamente Brigando Oh Jesus A pessoa mais rica Do universo Oh Pobre senho Nasceu em Belém Dá até uma música Foi colocado Numa manjedoura Porque não tinha dinheiro Porque era muito simples Não Essa é a chave Da redenção A chave da redenção Não é por causa Da falta Deus se fez Não A chave da redenção É alguém ser tudo É alguém ter tudo E se fazer nada Se fazer alguém Como nós Para nos alcançar Esse é o amor Na redenção Não era a falta De dinheiro Não era falta De nada Não era Dificuldade Não, 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 não Era simplesmente Eu decido Alcançar Do Mais inferior Até o mais alto Ninguém vai chegar A Jesus Achando que Ele só aceita Os grandes Porque primeiro Ele se fez Como nós Pequenos Você não precisa Ser tão especial Para receber O Senhor Jesus Você só precisa Ser alguém Você só precisa Ser um filho De Adão Você só precisa Ter sido O filho de Adão Daqueles que pecou E quando você Vem a Jesus A Bíblia diz Que ele é o último Adão Ele veio resgatar O filho do que falhou Ele veio ser como nós Para dizer Não existe nível Mais baixo Que alguém pode ir E eu fui lá Eu tomei Sobre mim O pecado Da mesma maneira Que nós fomos vistos Diante de Deus Pecadores Jesus foi visto Na cruz do Calvário Como pecado Sem um pecado Sem cometer um erro Mas ele foi visto Como o pior dos homens Ele foi visto Como o mais baixo Dos homens Para que ninguém Possa dizer Eu não tenho salvação Para que ninguém Possa dizer Eu não tenho cura Cristo Jesus Tomou O pior dos pecados Sobre si Todos os pecados Para que ninguém Que me assiste Me ouve nesse lugar Dizer que ele Escolheu alguns E outros não Não há quem Possa dizer Não há salvação Para fulano Não existe isso Na palavra de Deus Cristo Jesus Fez todos nós Que dizemos Não é por mim Mas é pelo que O Senhor fez Merecedores De toda a sua graça Em Cristo Jesus Um pernambucano Cabeça chata No meio da miséria Deserdado pelos familiares Pode pregar o Evangelho As nações Em Cristo Jesus Aquele que vivia No adultério Pode transformar a vida E ser um homem Bem casado Em Cristo Jesus Aquele que vivia Na enfermidade No meio do câncer Pode estar vivo Dando glória a Deus E mostrando Eu sou a prova Do poder de Deus Cristo Jesus É a prova Que Deus nos ama tanto Ao ponto de se rebaixar Ao nosso nível Se você entender isso Você entende A redenção é completa Se você entender isso Você entende Que a redenção Te dá tudo Se você entender isso Você vai entender Que Cristo Jesus Se fez Como o pior dos homens Mesmo sem nunca Ter cometido o pecado Para que o pior dos homens Possa se sentir E ser chamado Filho de Deus Cristo Jesus É a resposta Do nosso clamor Cristo Jesus É o cumprimento De Gênesis 3.15 Que esmagou a cabeça Da serpente Cristo Jesus É a resposta Na pandemia Cristo Jesus É a resposta Aí no hospital Onde você está Cristo Jesus É a resposta No meio desse vírus Mortal que tem Nesse mundo Cristo Jesus É a resposta Para cada um De vocês Que me escuta Deixe-me dizer Uma coisa Meus irmãos Meus irmãs Cristo Jesus Tem a resposta Para cada situação Cristo Jesus Sempre vai mostrar A você Que Deus Quer o bem Ah, mas eu não sei Se Deus quiser Olha para Jesus Você vai ver Deus quer Deus quer Quando eu olho Para Jesus Eu não tenho dúvidas Quando eu olho Para Jesus Eu tenho a resposta Jesus nasceu E foi colocado Na manjedoura E as pessoas Meu Deus Pobrecinho Nasceu em Belém Colocado na manjedoura E não sabia Que ele quis Nascer Ser colocado ali Você sabe Que ele foi colocado Ele nasceu No estábulo Quando ele nasce No estábulo É colocado na manjedoura O coxo O lugar onde os animais Comem A Bíblia diz Porque não havia Hospedagem Deus foi pego De surpresa Já imaginou Deus vai enviar Seu filho Como missionário E não fez reserva No hotel Eu estou viajando No Brasil Todos esses dias Resolvendo um monte De coisas Fazendo algumas conferências Está tudo agendado Onde eu vou Onde eu vou Ficar hospedado Está tudo certo Eu Consegui fazer isso Deus não conseguiu Ia nascer o filho dele E deu ruim Não tinha hospedagem Não fez reserva Eu uma vez Fui para Paris Uma vez com Jéssica Minha esposa Aí eu estava No interior da França Duas coisas Que eu fui fazer Para a Jéssica Uma era trazer O perfume francês Para ela Já contei para vocês aqui Trouxe da França Outra era levar Para passar uma noite Um dia em Paris Conhecendo tudo Uma noite em Paris Chique demais Em cima da hora Estava no interior da França Vamos para Paris Reserva de hotel Não estou conseguindo Mas lá a gente faz na hora Ali na parte Ali onde tem o Arco do Triunfo Por aquela região ali A gente começou nos hotéis Quatro estrelas Perguntando se tinha Chegamos no meio estrela 25% de uma estrela E o pessoal dizia assim Paris sem reserva Lotado Aí apareceu um Outro que tinha lá Do lado da Torre Eiffel 2.400 euros A diária Falei para minha esposa Temos uma saída Ela falou Aquele Eu falei Não mudar a passagem Voltar hoje Voltamos Eu fui pego de surpresa Mas você acha que Deus Oh Não pode nascer num hotel Por que que Jesus Teve que nascer num curral E ser colocado num coxo de animais O que era a manjedoura? A manjedoura era um curral Que tinha atrás das casas Onde colocava as ovelhas Você lembra que as primeiras pessoas Que visitaram Jesus Não foram os magos Foram os pastores Porque quando os magos Vão visitar Jesus Jesus já está dentro de uma casa E a palavra para a criança Para Jesus Quando os magos chegam É como se fosse um garoto Por isso que Herodes Diz para matar De dois anos para baixo Poderia possivelmente Jesus estar próximo Dos dois anos Quando os magos chegaram Você está compreendendo Quem visitou Na manjedoura Foram os Pastores Por que que Jesus então O rei do universo Decidiu Nascer Num curral Essa é a prova Que a redenção É um sacrifício Perfeito Deus olhou para você Abriu mão de toda a glória Se fez como um de nós E Jesus nasceu Num curral E a resposta está Você já viu Cordeiros Nascer em hotéis Diga Jesus É o cordeiro de Deus Diga Cordeiros Nascem em currais Por que que Jesus Nasceu num curral Porque ele era a oferta Ele era o cordeiro Que seria imolado Por isso que ele nasceu Não era a falta de dinheiro Deus não foi desprevenido Não É porque por você Ele veio como sacrifício Se você entender isso Você vai entender Que Deus não consegue Deus é eterno Deus não morre Mas ele não consegue viver Se você não estiver com ele Ele se fez sacrifício Morreu numa cruz Através de Cristo Jesus O homem perfeito Para te trazer de volta Para perto Quando eu entendo isso Eu entendo Que eu mereço tudo Na redenção Antes da redenção Eu não merecia nada Mas em Cristo Eu posso todas as coisas Eu tenho todas as coisas Eu sou mais que vencedor Alguém pode dizer amém? Amém Eu lembro que um dia Eu estava pregando na Angola E nós tínhamos uma cruzada Muita gente estava lá Naquele culto E eu lembro que quando Eu comecei a fazer oração Algo sensacional aconteceu Porque quando você descobre isso Na hora da oração Você não fica Oh Deus Você fica Obrigado Senhor Foi feito Eu tomo posse E eu lembro que nós estávamos lá Na cruzada Tinha uma equipe De centenas de pessoas Milhares de pessoas Estavam assistindo o culto Lá em Luanda Angola No meio da oração Eu fui interrompido Na oração por cura Papá Quero falar consigo E eu pensei Por que que deixaram passar Sem terminar a oração A segurança O camarada Passou todo mundo Papá Quero falar consigo Tirei o microfone Parei de orar E falei assim Sim Diga lá Papá O que está a acontecer Ele olhou para mim E falou assim Eu era maluco Eu era doido Falei sim E o que aconteceu Ele falou Eu vim aqui Tinha demônios Eu morava na rua Sim Mas o que aconteceu Na hora que você começou a orar Eu caí E como você está agora Eu estou perfeito Minha mente está boa E o que foi que aconteceu Aí eu Agora Todo o erro da segurança Eu achei que foi Benção de Deus Me interessei E como foi que se deu isso Aí eu estava Ali os demônios me atormentando Há quase dois anos Me trouxeram da rua Mas quando fez a oração Caí E quando eu caí Eu comecei a me sentir bem E alguém veio Levantar Eu falei Qual da equipe levantou Ele falou Nenhum deles O que me levantou Falou Eu sou Jesus E vim te levantar Veja Nós tínhamos Empresários Nós tínhamos pessoas ricas Nós tínhamos pessoas Menos pecadores Que as outras Jesus apareceu Para um endemoniado Jesus apareceu Para aquele Que a gente Considera Que não tem O direito Quantas pessoas Quantas vezes Eu fazia evangelismo Em Pernambuco E os outros crentes Ficavam com raiva Porque eu estava pregando Para muitos Que estavam com Algemas Na cama De leite de hospital Meio que endemoniado Estava preso lá E dizia assim Não lança pérola Aos porcos Os irmãos A nossa cruzada Em Angola Deus quis mostrar A pessoa Que era considerada Mais pecaminosa Daquele povo Um endemoniado Cheio de demônios Jesus nunca apareceu Para mim Mas apareceu Para ele Não existe Ninguém inferior Não existe Ninguém Que não tenha O valor Diante de Deus Você foi escolhido Para ver A revelação Da bondade De Deus Jesus trouxe Cura para você Jesus trouxe Perdão para você Jesus trouxe Redenção para você Não confesse Não está dando certo Não vai acontecer Minha empresa vai fechar Vai falir Olhe para Deus Se revelando Ele se fez Cordeiro Para que você Tivesse tudo de rei O rei Se fez sacrifício Para que você Não sacrificasse O rei Se fez aquilo Que nós éramos Para que fôssemos O que ele é Ele nos transportou Do império Das trevas Para o reino Do filho Do seu amor Em Cristo Jesus Você pode reclamar Do que for Na vida Mas você está Num reino Que não precisa Reclamar de nada Você é salvo Você é curado Você é abençoado Como nós temos Essa prova Deus se fez homem E veio Até a cruz Por cada um De nós Essa é a chave Da redenção Essa gratidão Me faz chegar Diante do Senhor E tudo o que eu faço É para Ele É por Ele O Seu nome Será exaltado Por quê? Porque Ele me fez Merecedor de algo Que eu nunca Mereci Alguém pode dizer amém? Amém Hebreus capítulo 3 Versículo 15 Por meio de Jesus Pois ofereçamos a Deus Sempre sacrifício De louvor Que é fruto Dos nossos lábios Que confessa O Seu nome Nós agora devemos Louvá-lo Como eu recebo Um milagre Nessa noite Louvando Agradecendo Rompendo Em fé Preste atenção Vai para Isaías 43,10 Isaías 43,10 Abre lá Por que vocês estão Tão calados hoje? É o frio Porque no Rio de Janeiro 20 graus Tem gente de luva Meu Deus Meu Deus Tem gente que não gosta De máscara A máscara Esse aqui Lua A máscara esquenta Eita coisa boa Para não sentir frio Meu Deus do céu A gente pegou Uma nevasca lá De vários dias Com 24 graus Abaixo de zero Vários dias Trancado dentro de casa E poder sair de casa E a primeira coisa Que acaba no supermercado É papel higiênico Não sei o que eles tem com isso Americano Meu Deus do céu Abre Isaías 43,10 Quem está sendo edificado aqui? Isaías 43,10 Você já leu essa passagem da Bíblia? Você lembra só da parte Quando andais pelas águas Não te quebra nada Aquela coisa toda, né? Mas esse versículo aqui Você já leu isso aqui? Isaías 43,10 Está na tela? A NVI não vai dar O que eu quero aqui Não tem você Como cortar para 18 E colocar A Almeida Atualizada, não? Se conseguir Se não conseguir Não tem problema Que eu tenha ela aqui Olha como está escrito ali Vocês são minhas testemunhas Diz o Senhor Diz o Senhor Ele está falando sobre o seu servo Sobre o Messias O meu servo O meu servo a quem escolhi E para que saibais E me criais E entendais Que sou eu Não é que eu sou o mesmo Que o meu servo A quem eu escolhi Sou eu Mesmo Diz O Senhor quem? Jeová Que que antes de mim Nenhum Deus Se formou Isso quer dizer Nenhum outro Se fez carne Nenhum outro Se fez como Jesus E habitou no meio Do seu próprio povo E depois de mim Nenhum outro Haverá Que amor é esse? Que amor é esse? Como eu posso dizer Que Deus não quer o meu bem? Como eu posso dizer Que Deus não quer a minha cura? Como eu posso dizer Que Deus enviou a pandemia Para o povo amá-lo? Não Deus não nos atraiu Pela dor Deus não nos atraiu Pelo sofrimento Ele atraiu por Jesus A Bíblia diz Que olhávamos para Ele E vimos Sua glória Glória do unigênito do Pai Cristo Jesus É a manifestação Clara De quem Deus é E Deus disse O meu servo sou eu mesmo E vocês vão crer em mim Entre outras palavras Vocês estão enganados De como eu sou Então eu vou ter uma ideia Muito boa Eu vou descer e mostrar Como eu sou Como eu me pareço Cristo Jesus É a revelação perfeita De quem Deus é Como eu vou receber Um milagre hoje? Olha para Jesus Ele já te deu Na cruz do Calvário Ele já te deu Ele já salvou Todas as pessoas E o que eu faço Para ser salvo? Quer dizer então Que todo mundo agora Vai para o céu? Não Todo mundo foi salvo Agora precisa pegar o bilhete A passagem Eu posso comprar uma passagem Alguém comprar a passagem E eu não embarcar? A salvação em Cristo Jesus Você precisa simplesmente Pegar o que Ele pagou Mas se você não pega Infelizmente Perde O busão do céu Você está compreendendo? Agora em Cristo Jesus Tu mal entra Já senta de janelinha Já entra no bonde No lugar especial Cristo Jesus Nos deu a salvação perfeita Abra sua Bíblia Em 1 João 2,2 1 João 2,2 Antes da gente começar a orar A Bíblia fala claramente Em 1 João 2,2 Que Cristo Jesus É a propiciação Pelos nossos pecados Não só pelos nossos Mas pelo de todo mundo A palavra propiciação Ela A palavra usada Para o sacrifício Que perdoava Por um ano O povo de Israel Era na propiciação No dia Da expiação Que as pessoas O sumo sacerdote Aspergia Sangue diante Da presença de Deus E por um ano Estavam perdoados Aí depois Aquele sangue Parece que ia ficando Ralinho, ralinho, ralinho Aí o pecado ia aparecendo Deus está virado Como pecador Mas amando Então Deus enviava de novo Um novo sacrifício Através do sacerdote Que cobriu o povo Aí Deus não via mais O pecado do povo Por causa do sangue Do sacrifício Por um ano Por um ano Depois ia ficando ralinho De novo Isso era chamado Propiciação Eu sei que você Não deve ter muito conhecimento Porque são palavras Que a gente usa No dia a dia Teológico Você já imaginou? Você chega assim No mundial Aí o cara lá O camarada lá O locutor Eu não sei quem foi a cigana Que falou Que aquilo ali Atrai cliente Mas você vai lá No supermercado Chega a freguesa Paga menos Deixa eu botar aqui O selinho Não sei o que Aquele cara narrando Porque hoje é Propiciação day Hoje é o dia da propiciação Você já viu isso não? Não tem isso no supermercado Feliz dia da propiciação Para você também O cara não sabe nem falar Você já imaginou Aquele pessoal Que fala assim Igual aquele jogador assim É, beleza Hoje é o dia da propiciação Não ia sair nada Propiciação Significa o que Cristo Fez na cruz do calvário A tradução é Apaziguar Trazer Paz A Bíblia diz que O nosso pecado Nos fazia inimigos de Deus E a Bíblia diz que Ele nos amou Quando nós éramos Ainda inimigos dele Ou pecadores Deus nos amava Ou nos ama Mesmo sendo inimigo dele Isso não quer dizer Que nós somos salvos O amor de Deus Nós temos que deixar Ele nos alcançar E o que faz isso Nos alcançar? Cristo Jesus E seu sacrifício Diga comigo Jesus Cristo É aquele que trouxe paz Entre Deus e os homens Diga Havia uma barreira Entre o espiritual E o natural Diga Deus Não podia tocar no homem Porque senão Porque senão esse morria Naturezas inferiores O homem Não podia tocar em Deus Porque também morria Naturezas inferiores Deus teve uma ideia Deus teve uma ideia Deus teve uma ideia E se a gente unir as naturezas Por isso que Ele é Emmanuel Deus em carne Com sua mão espiritual Ele segurou na mão espiritual de Deus E com sua mão humana Quando Jesus Quando Jesus Estendeu sua mão Ele estendeu sua mão Para mim O que é que você era? Pobre e perdido Cristo Jesus Ele fez um mix Das duas naturezas Ele trouxe a santidade divina E tocou a carne humana Para que fosse santa E a palavra dizia Todos pecaram Quando Cristo veio A palavra diz Romano 5 Versículo 1 Somos pois Justificados Pela fé Temos Paz Com Deus O espiritual Não está vindo um raio Para nos fulminar Não Ele se fez como um de nós Ele mesmo Tomou o julgamento Do pecado E quando eu estendo Minhas mãos para Ele Eu toco em Deus Mesmo que eu ainda esteja Nessa terra É como se eu estivesse lá Na verdade Eu estou lá Em espírito Eu governo Através de Deus Em carne Eu sou governado Pelo meu Deus Então Somos Justificados Mediante a fé Temos paz com Deus Por intermédio Do nosso Senhor Jesus Cristo Último texto Para eu orar por vocês O que eu vou fazer então? Se as pessoas tinham medo de Deus As pessoas estavam assim Queriam Deus é sua cura Deus é o seu milagre Mas Sei lá como Deus está hoje Sei lá o que foi que Deus quis hoje Não Por isso que Hebreus 4,16 diz Acheguemos-nos portanto Confiadamente Junto Ao trono da graça Afim de que recebamos misericórdia E acharmos graça Para socorro Em ocasião Oportuna Tenha Confiança Para receber De Deus hoje Tenha Confiança Para receber Um milagre hoje Quanto eu vou pagar? Nada Mas você já merece Porque não pagou nada Fique de pé Nesse momento Fique de pé Fique de pé